E aí, aê galerinha, beleza? E aí, galera, eu vim aqui pra fazer mais uma partida de Hardcore Games pra vocês, galera. E dessa vez eu tô aqui, rushando o solo, e eu tô aqui de Kid Specialist, beleza, galera? Então, o Kid Specialist aqui, com o City, você ganha esse livro aqui, que tá aqui na minha hotbar, né? Você ganha esse livro, quando você mata um cara, você ganha um pote de experiência, né? Que é aquele pote que quando você taca no chão, você ganha experiência, né? E você ganha um daquele a cada kill que você pega. E quando você abre esse livro, você pode encantar o que você quiser, tipo... Você pode encantar sua espada com Sharpness, pode encantar sua armadura com Protection, beleza? Então é isso, né? Esse é o que o Kid faz. Então, beleza, galera, eu vou terminar de fazer aqui os meus itens, então eu já volto com vocês. Ok, eu acabei de fazer meus itens aqui, então eu vou partir pra rushar aqui logo. Vou tentar matar esse carinha aqui no começo mesmo. Ah, e beleza, né? Ele é zumbi fear, aquele kit lá, o P, que spawna os mini zumbis. E vamos tentar matá-lo antes que ele use isso, né? Beleza, matamos, boa. E, ó, na verdade, nem ganhei o pote de experiência, já ganhou um de experiência, assim, já quando eu matei o cara, né? Então, melhor ainda, né, galera, que a gente não precisa ficar carregando os potinhos no inventário. E GG, né, mano, já vou encantar aqui nossa espada com Sharpness, né? Vou encantar essa aqui que tá novinha em folha, né? E beleza, já encantamos aqui nossa espada. Bora aqui continuar rushando, então. Ok, tem esse carinha aqui que acabou de matar um. Beleza, matamos, nossa. Ok, matamos o cara bem rapidão aqui mesmo. Vamos aqui continuar rushando. Tem esse carinha aqui. Desculpa, cara, não passa o time. Vamos PVP com esse carinha aqui. Ele é Hermit, nossa. E, beleza, né, ele tá fugindo aqui um pouco. Vamos tentar matá-lo. Beleza. Ele virou. Boa, isso mesmo. Tira PVP. Boa, matamos, galera. GG. Carinha aqui solo. Vamos lá. Oxi. O cara tava travado, parece. Não sei, mano. Mas pelo menos matamos, né, galera. Aí, pessoal, eu encontrei mais um carinha aqui. Vamos lá. Ele é tower. Precisa matar ele. Vamos lá. Beleza. Vai, vai, vai. Quase, véi. Deve tá sem sopa, porque ele tá comendo terra, né. Caramba, véi. Agora ele vai ficar fugindo muito, mano. Putz, ele pegou muita sopa, véi. Nossa. Agora vem, né, cara. Agora que você já tá com sopa, ué. Por que você tá correndo? Boa, matamos. O cara pegou a sopa do chão e ainda não quis PVP, né, véi. Não vai entender. Galera, acho que eu já vou minerar, porque, não sei, véi. Tem muita torre aqui. E eu acho que não vai apontar pra outro cara que tá solo, né. Então eu vou aproveitar. Eu não vou perder tempo aqui. Eu vou pegar aqui algumas madeiras pra achar uma caverna e minerar, beleza? Tem um carinha ali vindo. Vou fazer assim. Vem, cara. Ele vem e depois foge. Nossa, mano. Vai entender, né, véi. Beleza, ele voltou, galera. Para de fugir, mano. Que saco. Boa, matamos. Caraca, pensei que ia ser chato matar esse cara, mano. Vou aproveitar e cortar essa outra espada aqui, porque a minha já tá acabando, né. Então é sempre bom se prevenir com as espadas, né. Então, GG. A gente já tem 6 kills, eu acho. Deixa eu ver aqui, barra info. 6 kills a gente tem. Então, é o momento certo pra minerar. E vamos lá procurar alguma caverna, né. Eita, olha o que eu encontrei aqui, galera. Vamos ver. Deixa eu ver. Tem uma poção aqui de jogar. Golden Apple. Isso aqui que até que é bom pra caso a gente fica com pouca sopa. 4 ferros, ouro e 1 diamante, né. Eu nem vou pegar 1 diamante, porque é pouco, né. Nem vai ser necessário. E beleza, né. Aqui tem o potinho de experiência, né. Vou até usar aqui. Só pra, né, sei lá. E beleza, né. Já tá escurecendo aqui. Na verdade, já escureceu. E ferrou, né. Porque a gente não tem quase nada de ar. Vou até fazer uma botinha, né. Uma botinha não, mas duas espadas de ar. Não, na verdade duas. Eu acho que... É, duas, duas mesmo. Vai. Fazer duas espadas de ar aqui. Vou guardar essa aqui. Eita, velho. Meu inventário já tá todo cheio, né, galera. Mas, beleza. Vou pegar essa outra espada aqui que eu derrupei. Porque vai que outro cara pega aqui, né. E GG, né. A gente tá com muita coisa mesmo no inventário. Vou até fazer coisa de ouro aqui, ó. Vou fazer um peitoralzinho só pra me proteger. Ok, né, galera. Fizemos aqui as coisas. Vou fazer só isso aqui, craftezinho. Eita. Ok. Eu não sei se vai dar tempo de eu achar alguma coisa pra... Alguma caverna pra minerar, né. Porque já tá de noite. E eu não sei, né, velho. Vamos tentar, pelo menos. Ah, né. Quase esquecendo. Vou aproveitar e encantar nossas espadas de ar. Pegar aqui mais um XP. Na verdade, eu nem vou encantar essa. Vou encantar só uma mesmo. Aqui já tá o Pzinho até. E GG, né. Vamos lá. Aí, depois de três anos eu achei uma caverna aqui. Tomara que tenha iron. Tomara que ela seja de funda. Beleza, ó. Tem bastante coisa aqui. E é isso, né. Já tá bem de noite mesmo. Tem sete players somente. Aí eu vou tentar não morrer, né, galera. Vou tentar pegar essa partida aqui. Acho que até tá GG essa partida. E ok, né. Vamos lá. Pelo menos vou fazer um peitoral e uma calça, né. Porque sempre uma proteção a mais é sempre bem-vinda, né, galera. Caramba, velho. Não tinha quase nada de iron nessa caverna, mano. Só peguei seis irons aqui. E eu preciso achar outra, né. Isso vai ser bem difícil, né, velho. Ok, não foi tão difícil achar. Achei uma aqui bem... Parece que... Que tem bastante iron nela, né. Não sei, mano. Porque eu não vi nenhum ainda. Mas ela é bem funda. Com certeza tem iron. E vamos lá em busca dos iron, né, mano. Caramba, galera. Eu fiz só a calça e o peitoral aqui. Mano, não sei como sai disso aqui, velho. O fish vai spawnar em dois minutos. E, velho, eu tô muito longe do fish também. Nossa, mano. Tá complicada a situação aqui, mano. Isso é louco. Acho que eu nem vou conseguir pegar o fish. E beleza, né. Pelo menos eu achei aqui a saída. E eu não sei se eu vou conseguir chegar a tempo lá no fish, né, galera. Então, vamos tentar pelo menos, né. E vou dar até um barra fish aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. Dois minutos e a gente tá em 450, né, velho. Vamos tentar, mano. Vou até usar o enderpeel aqui. Um minuto. Nossa, velho. Tomara que a gente consiga, mano. É, mas eu acho que a gente não vai conseguir mesmo, velho. Caraca, cheguei aqui no fish, mas os caras já tão pegando e ferrou, né, velho. Vou tentar focar pelo menos esse carinha aqui. Agora eu vou pegar. Acho que não tem mais nada de diamante aqui. Beleza, não tem mesmo. E ferrou, né, velho. Os caras já devem estar full de imo e eu aqui com peitoral e calça de ferro. Ali, ó, o cara full de imo ali. Putz, mano, ferrou. Caramba, velho. Acho que eu vou fazer time com alguém, né, mano. Porque é impossível matar esses caras. Tentar fazer time com aquele carinha ali. Não sei se ele vai querer, né, mas vamos tentar pelo menos. Vamos ver. Eu tava esquecendo já. Tem que cantar meus peitoral, né, velho. Nossa, sou bem retardado, mano. Porque eu já era pra ter feito isso faz tempo. Eita, galera. Vamos ter que focar nesses caras. Fodimos aqui. Vamos tentar focar nesse flap. Ah, não. Acho que esse canal do Naruto... Ah, mano, sei lá. Essa água tá atrapalhando, velho. Vamos tentar. Vou ficar meio calado aqui, galera. Porque eu vou ficar concentrado, beleza? Então, é isso. Boa, matei um caraca. Eu não acredito, mano. Caramba, velho. Não vão ficar foado, não. Esse cara aqui já deve tá morrendo. Então, vamos lá. Pera aí. Deixa eu pegar essa bota, pelo menos. Beleza? Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá. Tentar tacar na lava. Boa. Não, não sai, não. Não sai, não, cara. Ah, ele pegou. De boa, né? Vou até dropar esse balde, porque nem vai precisar mais. Porque eu não tenho mais lava. Dropei o isqueiro, velho. Nossa. Ixi, ele deve tá morrendo. Pra tacar a bolinha de neve. Eu ia digitar pra não fazer 2v1, né? Mas já que eu não tô conseguindo digitar mais, não consigo falar. Tchau. 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 Vamos lá. Nossa, matei, mano. Desculpa mesmo, véi. Eu tava pedindo pra fazer um... Olha o chat aqui, mano. E os caras não queriam, véi. Desculpa mesmo, mano. Sério não, véi. Boa, matei o carinha, galera. GG. Um salve aí pro Z, próprio EVP underline. Quase deu o boom na lava, véi. Tá mais OPzinho que eu de armadura, né? Mas vamo que vamo. Tchau, tchau. Beleza, quebramos o capacete dele. Uou. Com certeza o resto da armadura dele já deve tá quebrando. Tá fugindo? Tá fugindo? Tchau. 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 Vamos lá, guerreiro. Ai, ai não, véi. Boa, saímos. Caraca, véi. Boa, saímos. Boa, galera. Um salve aí pro Bruno Bindi, beleza, galera? Então é isso. Foram 10 kills aí, solo, kit, speciality, beleza? Espero que vocês tenham gostado mesmo. Se vocês gostaram, deixe seu like e adicione esse vídeo aos favoritos, beleza? Comenta aí também o que você achou do vídeo, pra eu saber se vocês estão gostando, beleza? E é isso, pessoal. Falou e fui! Tchau, tchau.